Sonho meu, amor, pra mostrar essa saudade Sonho meu, a sua aniversidade Meu cheiro é que ela iria se perder E a amada, minha sonha, minha amor iria sonhar E a amada, minha sonha, minha sonha, minha sonha, minha sonha E a amada, minha sonha, minha sonha, minha sonha E a amada, minha sonha, minha sonha Sonho meu, sonho meu, a sua aniversidade E a amada, minha sonha, minha sonha Eu não sei, não sei se é na guia, não sei se é E a manutenção, eu não sei se é na guia, não sei se é E a manutenção, eu não sei se é na guia, não sei se é